Mario Strike Battle League combina elementos de esporte e ação frenética em uma experiência de multiplayer única, onde os fãs do Mario e novos jogadores podem competir em emocionantes partidas de futebol que vão muito além das regras tradicionais. Porém, o jogo no emulador apresenta uma tela preta logo após o loading, mas nesse vídeo eu vou ajudar você a resolver esse problema, então já deixa aquele like e bora para o tutorial. Então galera, o negócio aqui é o seguinte, eu vou abrir aqui o meu emulador, certo? Eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei se pode dar algum tipo de problema para mim, certo? Vou iniciar o jogo aqui, só para vocês verem, beleza? Iniciar o jogo. Ele dá essa tela de load aqui, como vocês podem ver, depois ele vai ficar uma tela preta infinita aí, você pode deixar aqui o dia inteiro que o jogo não vai funcionar, ele vai ficar nessa tela preta. Então eu vou vir aqui em emulação, parar. Vou minimizar aqui o emulador. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o arquivo para vocês aí para download, beleza? Ele vai ver essa pastinha zipada igual o meu aqui, você vai clicar com o direito, vai vir aqui em winrar, extrair aqui. Assim que você extrair, ele vem uma pasta amarela igual essa daqui, você vai abrir, vai ter dois arquivos aqui dentro, que é o crash fix, né? O crash fix e o cutscene skip. Então você vai copiar esses dois arquivos aqui, vai voltar lá no emulador. Lembrando que esse procedimento que eu estou fazendo nesse determinado emulador serve para qualquer um emulador de Nintendo Switch, beleza? Você só precisa encontrar a pasta mod do jogo. Para encontrar a pasta mod do jogo é simples, você vai clicar sobre o jogo com o botão direito do mouse e você vai procurar abrir local dos dados mods. Aí a gente vai colar aqueles dois arquivos aqui dentro, beleza? A gente já pode fechar e vamos iniciar o jogo. Olha, ele travava nessa tela de load, certo? E agora ele conseguiu carregar o jogo aí, beleza? Galera, ele fica aqui no menu aqui rodando a 30 fps, mas o jogo ele roda a 60, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!